e aí companheira calcariadeira que eu falei para você essa aqui ó tá no meio do mato aqui que não gente não usa ela ela fica parada sabe essa aqui ó como que ela é ó aqui tá amarrado deixa eu desamarrar aqui para poder mostrar a traseira aqui para você ver como que ela é aqui atrás vai um banco a pessoa ficar nas manivelas ali aqui mas se não quiser também não ponha aqui a outra rodinha dela calcariadeira aqui ó os discos de elevação que é daqui né para poder mudar essa aqui que é a calcariadeira que eu falei para você antes ó não sei se interessa para você se quiser tirar essas tampa tira sabe é só puxar aqui ó e sai entendeu a cadeira dele é boa viu